Além de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Paul Pogba é um homem que sabe como aproveitar a vida usufruindo de muito luxo. Mas você já parou para pensar como vive esse jogador? Neste vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Paul Pogba. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários hashtag inscritosabe tudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1993 em Lennice Marmes, na França, Paul Labille Pogba, conhecido apenas como Paul Pogba, é um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. De origem humilde, sua paixão pelo futebol começou bem cedo, na infância, época em que jogou em alguns times de seu país. Mas a sua carreira como jogador de futebol profissional iniciou mesmo no Manchester United, um clube muito grande em que naquela ocasião ele não teve a oportunidade de mostrar toda a sua habilidade no futebol. E por não ter seu contrato renovado, Pogba assinou com o Juventus, onde realmente conseguiu mostrar para o mundo todo o seu talento, tendo ajudado o clube italiano a conquistar diversos títulos importantes. Seu destaque foi tanto que em 2016, o Manchester United resolveu lhe trazer de volta, pagando dessa vez cerca de 549 milhões de reais, o valor mais alto pago por um clube inglês na época. Já pela seleção do seu país, o meio campista já foi eleito o melhor jogador jovem da Copa de 2014, além de ter sido um dos principais jogadores responsáveis pela conquista do Bimundial da França em 2018. E é por todo o seu excelente futebol aliado ao seu carisma que Paul Pogba se tornou um dos jogadores mais famosos e bem pagos do mundo. Mansão O craque francês não gosta de economizar na hora de investir em um bom lugar para morar com a sua família. Atualmente, por estar jogando pelo Manchester United, Paul Pogba decidiu adquirir uma bela mansão próximo ao clube onde ele joga. O imóvel do jogador fica localizado em uma região nobre conhecida como Hale-Bairns, que faz parte do condado metropolitano de Grande Manchester. A propriedade do jogador fica situada em um terreno de aproximadamente 4.800 metros quadrados, um espaço mais que suficiente para atender todas as necessidades do craque. Em algumas postagens que Pogba já fez nas redes sociais, foi possível conhecer um pouco da residência do atleta. A sala da casa, por exemplo, é onde o jogador parece passar a maior parte do seu tempo, onde ele aproveita para acompanhar partidas e seus esportes preferidos e também brincar com seu filho. Inclusive, é nessa sala que Pogba reúne sua família para comemorar o Natal. Um dos pontos interessantes dessa sala é que possui grandes aberturas de janelas, que acabam proporcionando uma ótima iluminação natural. Já em algumas fotos da imobiliária onde o jogador comprou o imóvel, foi possível ver outros belos cômodos como uma piscina coberta para quando ele quiser relaxar, uma enorme cozinha com bancadas arredondadas, banheiros modernos com direito à banheira e até mesmo uma incrível sala de jogos super bem decorada, onde o jogador sempre está compartilhando nas redes sociais momentos de descontração. Mas nada se compara ao seu campo de futebol coberto, um local super estiloso com muitas luzes de LED, onde ele aproveita para brincar com a bola enquanto estiver em casa. E para adquirir essa mansão, não há dúvidas que Paul Pogba precisou desembolsar um bom dinheiro. Segundo algumas fontes, o imóvel estava sendo anunciado por 22,3 milhões de reais, mas o craque francês conseguiu negociar o preço, levando a propriedade por algo em torno de 17 milhões e 900 mil reais. Nada mal, não é mesmo? Apartamento de luxo Paul Pogba também parece gostar de investir em propriedades verticais, e não é à toa que em meados de 2020, ele resolveu comprar um incrível apartamento de luxo na cidade de Miami. O apartamento do jogador fica situado no condomínio Woutausen Museum Miami, um dos prédios mais luxuosos que existem no mundo. Essa deslumbrante torre de mais de 60 andares de altura possui um design contemporâneo, com uma fachada revestida por vidros cristalinos, junto com uma estrutura composta por linhas curvas, que ajudam a criar um visual super moderno. Entrando no edifício, é possível perceber o quão sofisticado ele é, possuindo uma arquitetura futurista e deslumbrante. Os moradores desse condomínio podem usufruir de muita mordomia, possuindo uma infraestrutura que só os prédios desse nível são capazes de oferecer. Entre as instalações que há no prédio estão, por exemplo, salas com bares, ambientes de relaxamento, salas de cinema, academia completa, piscinas cobertas com vista para a cidade e até um heliponto privativo no último andar. Para se ter uma ideia, existem aproximadamente 3 mil metros quadrados somente de área de lazer no condomínio, ou seja, espaço para aproveitar e curtir é o que não falta. Apesar de não haver muitas informações sobre o imóvel do jogador, com base em outros apartamentos, é possível ver que todos possuem uma vista espetacular para a cidade, que é um dos grandes diferenciais desse apartamento. Além de também contar com toda a tecnologia de uma casa inteligente, sendo possível controlar diversas coisas na palma da mão. E outro grande jogador que também possui um apartamento nesse prédio é David Beckham, que também investiu um bom dinheiro. Apesar de não saber qual o preço do apartamento de Paul Pogba, sabe-se que Beckham investiu cerca de 124 milhões de reais, dando uma ideia do quanto o craque francês precisou pagar para morar ali também. Carros Quando se trata de investir em bons automóveis para se locomover no dia a dia, Paul Pogba é um jogador apaixonado por carros. Ele já foi visto saindo, por exemplo, de um Volkswagen ID.3 Max de 233 mil reais. Também já postou um vídeo mostrando seu brinquedinho apelidado de Bebê Nutella. Trata-se de um Mercedes GLA 250, um veículo avaliado em torno de 259 mil reais. Ele também já foi flagrado em um Chevrolet Camaro, um carro com design esportivo avaliado em torno de 311 mil reais. Outro carro que ele já foi flagrado foi um Audi RS6, um esportivo com design de perua, capaz de unir conforto e velocidade em um só veículo, sendo avaliado em torno de 570 mil reais. Pogba também já foi visto em um Mercedes LS, um SUV robusto capaz de oferecer muito conforto para os seus passageiros, não sendo à toa que o seu preço pode chegar a custar aproximadamente 674 mil reais. O jogador também já foi dono de um Maserati Quarterport, um belo carro esportivo equipado com um motor V8 feito para quem gosta de velocidade. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar por volta de 778 mil reais. Subindo mais o preço, ele possui um Bentley Continental V8S conversível, um sofisticado carro que pode ter custado para o jogador cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Especula-se também que ele seja dono de uma Ferrari 488 GTB, um super esportivo, sonho de qualquer apaixonado por carros. E não é à toa que seu preço gira na faixa de 1 milhão e 300 mil reais. Sabe-se que Paul Pogba também é dono de um Rolls Royce Rafe, um carro luxuoso avaliado em torno de 1 milhão e 800 mil reais. O jogador também já postou uma foto abastecendo uma Lamborghini Aventador, um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 90 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 354 km por hora. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de 2 milhões e 300 mil reais. Já o veículo mais caro que especula-se que Pogba seja dono é um McLaren P1, um dos carros mais desejados do mundo pelos amantes de velocidade. E se o jogador realmente for dono desse veículo, pode ser que ele tenha investido a bagatela de mais de 5 milhões de reais. Luxos exagerados Na hora de aproveitar a vida usufruindo de muito luxo, Paul Pogba é um homem que sabe bem como fazer isso. Para cuidar da sua aparência, por exemplo, o jogador já foi visto com looks caríssimos, como jaqueta Ghost Project Bomber da Gucci de 11 mil reais, blazer Dodicabana de 18 mil reais, relógio Rolex Daytona é ouro branco 18 quilates de cerca de 207 mil reais, relógio Patek Philippe 5905P de cerca de 622 mil reais, relógio Richard Mayo RM 030 White Rush de mais de 1 milhão de reais, e até um Patek Philippe 571910G em ouro branco cravejado com um total de 1.343 diamantes, uma joia avaliada em aproximadamente 2 milhões e 300 mil reais. Mas o jogador também gosta de presentear as pessoas que ele gosta. Inclusive, ele chegou a doar dezenas de Rolex para todo o elenco dos Juventus. Já para se locomover, Paul Pogba sempre é visto utilizando jatinhos particulares. Entre eles, um do modelo Golf Stream G280, um jato executivo bimotor bastante moderno. O seu interior é bem luxuoso, possuindo duas áreas de estar capazes de transportar ao todo até 10 passageiros com muito conforto. E para ter uma ideia de preço, essa aeronave é avaliada em torno de 103 milhões de reais. Mas caso o jogador só tenha fretado em uma de suas viagens, ele pode ter desembolsado em torno de 51 mil reais por hora de voo. E é claro que o jogador gosta de curtir as férias em lugares luxuosos. Ele já postou fotos na Muralha da China, já visitou a Disneyland Paris com seus amigos e também se hospedou em hotéis luxuosos em Dubai. Mas um dos locais que ele já compartilhou momentos de descanso foi uma enorme mansão em Los Angeles, que ele fez questão de publicar um vídeo em seu Instagram mostrando a estrutura do imóvel. E não restou dúvidas de que, com certeza, deve ter custado um bom dinheiro para se hospedar ali. Fortuna Sendo um dos melhores e mais bem pagos jogadores de futebol do mundo, não há dúvidas de que Paul Pogba já tem acumulado uma grande fortuna durante sua carreira. Além de seu enorme salário como jogador de futebol, o craque francês também consegue ter outras fontes de renda. Pelo fato de ele ter jogado em grandes clubes e ser um cara carismático, muitas pessoas querem saber como é a sua vida, fazendo com que ele seja um dos jogadores mais famosos do mundo nas redes sociais. Somente em seu Instagram, por exemplo, Pogba já ultrapassou a marca de 50 milhões de seguidores. E é claro que toda essa visibilidade lhe traz muito dinheiro. O jogador aproveita para fazer publicidade para grandes empresas, como a marca de salgadinhos Leis, a marca de refrigerantes Pepsi, e a sua principal patrocinadora, a Adidas, com quem ele fechou um contrato de 10 anos, pelo gigantesco valor de mais de 207 milhões de reais. Já no futebol, seu salário só foi subindo conforme foi trazendo cada vez mais resultado para os times em que jogou. Na época em que esteve no Juventus, por exemplo, estima-se que o seu salário era de quase 41 milhões de reais por temporada. E mesmo que seja um gigantesco rendimento, está bem longe do que ele ganha hoje em dia. E sem dúvida, foi em sua volta para o Manchester United que Pogba realmente foi valorizado. Para se ter uma noção, estima-se que atualmente o salário do meio campista gira em torno de 103 milhões de reais. E se contar com os ganhos em publicidade, as cifras chegam a ultrapassar os 155 milhões de reais. Um enorme valor que lhe coloca entre os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. E mesmo que ninguém realmente saiba qual é o patrimônio acumulado pelo jogador, somando todo o dinheiro que ele já ganhou no futebol, algumas fontes estimam que o Pogba possui uma fortuna estimada em torno de 622 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade é em forma de vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.